Para pedir a vocês um voto de confiança Estou aqui para pedir a vocês um voto de confiança Para cumprir todas as minhas responsabilidades Eu acredito que fui escolhida para ser candidata Para representar o povo e lutar por melhorias E o meu número é 3112 E para prefeito peço que votem em Chiquinho com o número 45